Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal. Vamos seguir o nosso projeto, leitura do manancial, hoje dia 16 de fevereiro. Leitura bíblica Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos juntos à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram, então, aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e os seguiram. Título da Devocional, escrita por Liane Nepomuceno, Deus escuta o lamento da nossa alma. Verso 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. O lamento dos pescadores, no silêncio de palavras, mas cadenciado pelo lavar das redes, demonstra a tristeza de não levar nada para casa naquela manhã. A voz forte e doce de Jesus, porém, ensinando na beira da praia a uma multidão que o seguia, quebrou o lamento daqueles homens. A oração se torna um lamento quando a alma se encontra dilacerada e a provisão desestabilizada. Jesus percebeu o cenário de tristeza dos pescadores. E parece que ele ignorou a dor que ardia no coração deles. Mas só parece. Com o desenrolar dos acontecimentos, percebemos um Jesus que não perdeu o controle da situação, pois ele tem um tempo determinado para agir. Pedro entendia de pescaria, mas precisava entender mais sobre o poder de Deus. A rede era a mesma, assim como o barco, o pescador, o mar, e a estratégia eram os mesmos. O que mudara? A palavra, o comando. Existem situações em que Deus quer promover propósitos grandes em meio a experiências doloridas. Pedro queria peixe, Jesus queria Pedro. Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Verso 10, parte B. Deus está atento ao lamento da nossa alma. Ele usa situações desfavoráveis para nos mostrar o seu poder, a sua glória e o propósito que ele tem para realizar em nós e por meio de nós. Cristo tem poder para mudar as situações adversas de sua vida. Clame a ele. Amém. Compartilhe com os amigos, com os grupos de relacionamentos, na igreja. Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Amém.